COMO Adeptecos, ADC a gente sabe que tá uma zona, tá uma bagunça, a gente é talvez um dos poucos sites que defendeu ADC durante bastante tempo, mas não dá mais né cara? É, os caras erraram muito né Ariel, fica difícil você buscar defesa também, até eu comecei já a meio que, porque assim, a gente não defende só porque a gente gosta da ADC, não, porque a gente tinha motivos pra defender. É, a gente via a qualidade né? É, a partir do momento que a gente viu que eles estavam começando a partir por um caminho que não tinha uma boa perspectiva, a gente tem que falar. Tanto que foi o caso do Esquadrão Suicida, quando eles trouxeram aquele Coringa, você ainda defende até hoje o Gerard Leto achando que não foi exatamente culpa dele, mas eu realmente acho que ele foi o pior Coringa e que eu não gostaria de vê-lo novamente em cena. Tem muita gente que defende, muita gente que gosta, tudo bem. A questão é que essa nova pegada da ADC requer obviamente um novo Coringa, e eles confirmaram hoje que Joaquim Phoenix, o cara dos lábios leporinos, vai ser o novo Coringa. Você gostou, você não gostou, você tem uma opinião formada, diga-nos o que você acha. Sem dúvida nenhuma eu vejo que ele, o Joaquim Phoenix, ele tem um puta potencial, afinal o cara é indicado ao Oscar, acho que ele ganhou o Oscar também, não me lembro. Eu acho que ele ganhou, cara, podemos pesquisar isso, provavelmente as pessoas que tem o Google do lado, elas vão falar assim, ai como assim vocês não sabem, olha aqui, aí escreve Joaquim Phoenix, ganhador de Oscar, viu, seus burros, vocês não sabem, mas enfim, não sei. É, tudo como, deixa eu fazer. O cara é bom, o cara é bom pra caralho, mano. Só pra ter certeza aqui. Vai. Que bosta. Eu odeio dar uma pegada no... A Cimenta, Turimãos Prêmio, Prêmio de Goiador, mais... Não, acho que ele só foi nomeado. Nomeado com certeza, indicado, né? Indicado, indicado, exato. Então, vamos de novo. Cara, com certeza eu vejo potencial no Joaquim Phoenix, porque o cara, ele já teve o nome dele como um dos atores mais fodas do ano, ele foi indicado ao Oscar e tudo mais. Ganhou Globo de Ouro, ele não é qualquer ator. Ele, inclusive, você falou dos lábios deporinos, isso ajuda, né, cara, pra fazer o Coringa, né, querendo ou não. Mas o que tá em voga aqui também é o visual, ele parece bastante com o cara, com o Coringa, se você pôr ali a maquiagem em cima dele, inclusive o rumor de que ele seria o novo Coringa vem há muito tempo, desde o ano passado. Isso começaram a surgir diversas imagens de como ele poderia ser como o Coringa. Então, assim, eu não questiono ele ser o novo Coringa, eu acho isso uma puta de uma boa ideia. O que eu questiono é pra onde isso tudo vai. Porque assim, por que que a Marvel dá certo, na minha visão? Porque eles estão valorizando o personagem com a imagem que eles criaram. Por exemplo, o Homem de Ferro é, de todo jeito, vai ser difícil a gente tirar da nossa mente a imagem do Downey Jr. Vai ser muito difícil. Assim como o Capitão América, vai ser ainda por muito tempo o Chris. Sim, com certeza. Na DC, a gente tem aí, já há muito tempo, o único Superman. Aí vem o novo Batman, a Mulher Maravilha já tá com a cara dela. A gente já viu por pouco tempo o Flash, já sabemos que aquele menino vai ser o Flash bonzão. O Aquaman também. E aí você vem de novo com o novo Coringa. Tipo, onde que isso se encaixa? Então essa ideia do multiverso pra DC no cinema, no momento que você tá começando com o universo, ela vai confundir a ideia das pessoas, cara. Vai fazer com que a fidelidade desse universo, ele seja jogada pro lado. Em prol de tentativas. Parece que eles estão tentando. Vamos tentar? Vamos tentar? Vamos tentar? Vamos tentar? Vamos. Se não der certo, a gente tenta de novo. Se não der certo, a gente tenta de novo. Isso faz com que os atores que vieram antes, no caso, o próprio Leto, acabem caindo em desagrado, sabe? Cara, a DC, eu vejo um problema, assim, eu não sei. Hoje, eu acho que é um problema. Na época, eu achava que era ok. Mas eles têm, por exemplo, dois flashes, um na TV e um no cinema. Eles têm dois Coringas, um na TV no Gotham e um no cinema, que vai, né, vai se configurar como Coringa mais pra frente. Eles têm, sei lá, dois, vão, quando tiver o arqueiro, vão ter dois arqueiros. Enfim, tem um monte de personagens duplos. Isso, pra mim, já é um grande problema. Antes, eu não via como um problema, mas hoje, eu começo a enxergar que talvez as pessoas, muitos pediam... Confundam, né? Tinha, até tinha potencial, mas eu acho que o Cavill caiu perfeitamente, assim. Foi bem pra caramba e tal. Eu acho que isso pode ser um problema. Enfim. Mas, com a chegada do Joaquim Phoenix, por que eu acho boa essa escolha? Porque, beleza, você tá completamente certo no seu pensamento. Ele é uma pessoa já velha, e aí, a DC não sabe onde que ela quer estar. E como eles vão fazer o filme de origem, beleza, pode ter um problema. Filme de origem, com o cara que é mais velho, igual você falou, a gente falou isso em off, você falou que eles poderiam usar a tecnologia que a própria Disney e a própria Marvel utilizam, né, rejuvenescendo os atores. Obviamente, isso pode acontecer. Ou um novo ator. Mas, meu, você já tem um cara lá, né? É. O que eu acho, é que, assim, como ele vai ser completamente fora do DC Extended Universe, ele não vai estar dentro desse universo, eu acho que eles podem trabalhar com ele de uma maneira diferente. E o que eu vejo muito potencial é que o Joaquim Phoenix, pra mim, ele é um ator que ele tem essa carga dramática que o Coringa pede. Ao passo que ele também tem muita coisa, ele fez alguns filmes que ele meio sádico, assim, ele tem essa pegada. Tem um filme que ele fez, até o próprio Gladiador, vai, vamos pegar um filme mais conhecido. reconhecido dele e tal, que ele tem essa pegada, assim, uma coisa, maldade. Ele tem cara de mal, cara. Ele tem, mesmo. Ele tem cara de filha da puta. Apesar dele ter feito Jesus, recentemente, e fez um ótimo Jesus. É, o cara pode ser, o cara podia ser também. É, o Batman, então, vai. Mas, como ele é o Coringa, ele tem muito, eu acho que ele tem muito potencial por ele ser um ator muito bom. Então, eu acho que é isso que a DC precisava. Ele é cheio de recurso, cara. A DC precisa de atores muito bons, pra que o personagem seja muito bom também. Pode acontecer de dar merda? Pode. Mas ele, ele, ele tem muito recurso, cara. Ele pode ser, eu acho que dessa leva de personagens da DC, ele é o melhor personagem, o melhor ator, disparado, assim, de todos. Nossa, sem dúvida que eu concordo com isso. Tipo, ele é uma adição, que é o capitão do time agora, sabe? Apesar de não fazer parte do universo expandido da DC, ele é o cara que pode voltar pros trilhos, falar, DC faz filmes bons também. Mas aí que entra aquilo que você falou agora no começo do vídeo. A Marvel, ela não tem duas versões do mesmo personagem, mesmo se você pegar todos os universos dela, série e cinema. E não importa qual é o canal ou qual é a plataforma. Ao mesmo tempo, né, você disse, né? Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, não tem. Não importa a plataforma, não importa nada, que tá passando algum conteúdo dela, você não vai ver um ator fazendo um personagem que já existe. Sabe como chama isso? Planejamento. Planejamento. E a gente, às vezes, fica imaginando, e na verdade não, não fica imaginando, você acaba dando mais valor ainda, por exemplo, em séries como o Luke Cage, porque na nossa mente, então, ele é tão importante quanto os caras que estão no universo do cinema, só que ele é de um universo um pouco reduzido, porque ele é um personagem que não tem tanta importância mesmo, até mesmo nos quadrinhos. E aí você pega o Flash, pega todos os outros como você falou, e você começa a dar outras caras pra eles, e também o Superman, porque já apareceu na Supergirl como um cara que não é tão importante, aí tudo vai pro saco, cara, tudo vai pro saco. E o Coringa, na minha opinião, deveria ter ficado, você apostou com o Leto, vá com o cara até o fim, mano. Tenta mais uma vez, senão você acaba de jogar a culpa em cima do Leto, sabe? É, eu acho que é isso mesmo que eles tão fazendo, cara, um personagem como o Coringa, a importância que ele tem, primeiro que a origem do Coringa do Leto, provavelmente não vai ser a melhor origem de um filme do Coringa. É. Porque aquele Coringa cafetão, esquisitão, tudo mais, não é o Coringa que a gente gosta. Pelo menos, eu digo por mim. Coringas de diversos tipos de universo, não poderiam ser o mesmo ator? Eu não sei. Porque nos quadrinhos... Eu acho que é pior você fazer dessa maneira. Porque nos quadrinhos a aparência é a mesma. A aparência deles nos quadrinhos é a mesma do outro universo. É, mas só que aí, cara, no quadrinho as pessoas aceitam, mas no cinema não. Justamente porque, assim, nós temos três Homem-Aranhas. Temos o Tobey Maguire, o Andrew Garfield e o Tom Holland. Cada um tá em uma fase da vida. E cada um precisava de um ator diferente pra você não colidir, pra você não se confundir. Entendeu? Pode ter sido... O do Andrew Garfield pode ter acontecido algum problema e lá e tudo mais. Mas, de uma certa maneira, é o que deve ser feito. E seria foda o Leto conseguir fazer um Coringa diferente, né? Tipo, o cara fez a visão dele do Coringa e aquela, né? É, então. E aí ele já tá estigmatizado, cara. Esse é que é o grande problema. Então, deixa o Leto lá no Esquadrão Suicida 2, que vai rolar. E faz uma coisa completamente diferente. E tenta ir pra um outro lado com esse Coringa novo aí. Eu acho que esse Coringa novo vai abrir a porteira pro universo certo da DC no cinema. Eu espero. E você, meu queridão, o que você achou da escolha do Joaquim Phoenix? Você acha ele um bom ator? Você acha que ele vai ser um bom Coringa? Deixa aí o seu comentário, sempre na paz do Manu Tolentino. Deixou o menino de fora, né? E você que tá aí, se inscreve no canal, deixa a notificação e deixa esse joinha. E o Alepteco falou o nome de outra pessoa no outro vídeo que não deu certo. E vocês agora vão ter que adiviar quem é. Um abraço e até o próximo vídeo do Confinito. Valeu!